Olá, sejam bem-vindos mais uma vez com a gente, aqui dentro da programação da NTV, para falarmos um pouquinho mais, trazer mais informações dentro da nossa campanha do Outubro Rosa. Hoje nós estamos recebendo a doutora Andressa, psicóloga. Muito obrigada pela presença e por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Vanessa. Nós vamos abordar alguns temas muito sensíveis, porém muito importantes para todo mundo aí que está nos acompanhando. Andressa, qual que é a influência da saúde mental para uma pessoa que está em tratamento contra o câncer? Então, a influência nos dias de hoje é com relação à depressão, à ansiedade, à raiva de quando eles recebem a notícia, o estresse que eles acabam vivendo, né, durante, quando recebe a notícia que já traz um impacto, né, e durante o tratamento todo. Então, tudo isso influencia na saúde mental do paciente. Então, nós podemos dizer, assim, em termos mais abrangentes, que o diagnóstico, ele seria o momento mais doloroso? Tudo na nossa vida traz um impacto, né, tudo que nos acontece. Então, imagina receber uma notícia dessa, receber uma notícia que você está com câncer, né. Então, assim, traz esse impacto muito pesado, muito doloroso para a pessoa. Não diria que seria a parte mais dolorosa, mas eu diria que seria um impacto muito grande. E a gente pode dizer que o acompanhamento psicológico com o profissional, ele pode trazer um alívio para esse tratamento? O quanto isso pode ser mais leve para ele durante o tratamento? Pode trazer sim, tá? Pode ser mais leve, pode, é, traz muitos benefícios, mas depende muito do paciente. Depende muito se a pessoa está disposta a estar ali, se a pessoa quer esse enfrentamento, se a pessoa aceita essa ajuda. Porque se ela não aceitar ir, a gente não tem bons resultados. Então, a gente precisa bastante, assim, do interesse de melhora do paciente. Seria importante nós enfatizarmos, então, que dentro da conscientização do câncer, seria bom também a orientação à procura de um profissional da área. Isso, de um profissional especializado. Ótimo. E quais as maneiras que nós podemos ter para auxiliar a rede de apoio desse paciente? A família, os amigos que convivem com todo esse momento que ele está vivendo? Então, o paciente que já recebe a notícia, já é interessante ele ser observado, ser encaminhado para um profissional da psicologia, de preferência especializado. Mas a família pode participar de grupos de apoio, né? Essa rede de apoio deles. Eles podem procurar o grupo, eles podem procurar um profissional que os orientem a como lidar com as situações. Porque, querendo ou não, a pessoa que já recebeu essa notícia leva para a família, traz esse impacto, traz essa notícia pesada para todo mundo. E aí, todo mundo fica nervoso, todos ficam preocupados, estressados, né? Com medo do amanhã, não saber o que fazer. Eles acabam se sentindo todos perdidos. Infelizmente, o diagnóstico do câncer, ele traz também junto com ele um rótulo muito pesado, né? Um rótulo muito ruim para um final trágico, digamos assim. Alguns pacientes têm o hábito de se isolarem. E isso muitas vezes é por conta de especulações, ou às vezes por momentos de pena que ele acaba recebendo da sociedade, né? A gente pode dizer que é uma maneira de se defender de tudo isso, o fato deles se isolarem? Sim. Existem os comportamentos dentro da psicologia, que a gente fala que é o comportamento de esquiva, o comportamento de fuga, que é onde a pessoa foge do enfrentamento. Então, imagina essa pessoa que recebeu a notícia, né? Está ali meio perdida, tentando lidar com tudo que está acontecendo, vivendo o processo do tratamento. Ela sai na sociedade, encontra outras pessoas. Aí, nesse encontrar, muitas das vezes recebe perguntas, recebe questionamentos, onde nem eles estão preparados. Então, eles acabam manifestando esse comportamento, né? De fugir desse encontro, de fugir desse contato, de fugir de falar sobre aquilo que eles estão vivendo. Porque já é tão doloroso, né? Viver. Imagina falar pra eles. Sim. Muito, muito difícil. A motivação, o conhecimento de pessoas que venceram a batalha, ou que estão tendo uma maneira de lidar mais tranquila, até mesmo a fé, o apoio com a fé. A convivência com boas notícias, isso pode trazer um alívio, um momento mais tranquilo, um tratamento mais, digamos, menos doloroso pra essa pessoa? Vamos usar um exemplo. A gente tá num dia de chuva, e a gente tá em casa, e a gente já fica mais deprimido. Então, a gente quer um filme, uma pipoca, quer ficar mais quietinho no nosso canto. E aí, no outro dia, tá um dia de sol. A gente sai, quer ver, quer fazer, ir numa loja, fazer alguma coisa. A gente não quer ficar em casa, a gente quer aproveitar o dia. Então, pensa bem. Isso traz uma motivação, né? O dia de chuva, a gente se retrai, e o dia de sol, a gente sai. Se a pessoa convive com pessoas que já passaram por esse processo, e que estão no seu dia de sol, traz benefício pra ela. Porque ela vai ter essa visão, né? Ela vai ter a visão de que tem esperança, ela vai ter a visão de que tem melhorias, e que ela pode também viver esses dias. Então, traz, sim, muitos benefícios. Que maravilha, nossa. Vamos dizer que todas as situações da nossa vida, isso é um contexto que todos sabem, né? Tem dois lados. Lado bom e lado ruim. É porque que é muito mais fácil nós sempre nos apegarmos às coisas ruins. Para os pacientes em terapia, que a gente usa um óculos. E a gente enxerga a nossa vida através desse óculos. Então, o nosso histórico conta muito, tudo que a gente viveu. Então, a gente vai reproduzir no dia de hoje, no presente e no futuro. Então, a gente enxerga através desse óculos. Então, a gente se apega a essas informações. A gente se apega aos comentários por conta disso. Da nossa experiência de vida. Do nosso histórico. E trabalhar a parte emocional com o profissional, a gente consegue mudar esse ponto de vista? Consegue. Consegue, sim. Porque aí você é questionado, você é enfrentado, né? Assim, a gente coloca. Andressa, eu queria muito te agradecer pela presença, pela entrevista, pelo tempo doado para nós. Muito obrigada. Imaginei que agradeço essa oportunidade. E eu agradeço mais uma vez por estarem com a gente aqui compartilhando informações maravilhosas. E eu espero vocês muito em breve. Música Legenda Adriana Zanotto